Salve amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso do nosso modo carreira jogador e olha aqui, temos já na agenda marcado o jogo de volta contra o Leipzig. Primeiro jogo a gente meteu 7, tá? 7x0 e agora a gente tem um jogo mais tranquilo e outro ponto importante desse episódio, jogo contra o Lyon. Pra quem tá acompanhando sabe que a gente tá numa batalha pra conseguir a primeira colocação com o Lyon do campeonato francês, né? E vamos ver se hoje a gente consegue chegar mais perto deles. Já deixa o likezão, hoje teve draft dos Totti, se você não assistiu, assista, tá? Porque, mano, agora a gente tem uma novidade no FootDraft, no FIFA Ultimate Team, então assista o canal, tá? Assista o vídeo que saiu mais cedo, dá aquela força e me segue no Insta pra gente bater 200k. Vamos pra cima, gente, fazer esse 200k acontecer, tá? Ok, primeiro jogo 7x0. Vai ser fácil? Não sei, né? Não sei se vai ser fácil, mas a gente tá bem tranquilo, né? E a gente é o artilheiro junto com o Mbappé e com o Lyon. Olha só esse trio dominando a UEFA Europa League, tá? Bora pro primeiro jogo. O jogo já começou, bola já pra ponta. Ó, se deixar a gente já entra com bola e tudo aqui, hein? O zagueirão veio bem. Não deixou a gente entrar na área ali como a gente queria. Vamos te dar uma segurada. O PSG já quer vir pra cima. Olha o Mbappé quase já marcando com 4, 3 minutos de jogo. O Lax teve que fazer uma defesa. O Leipzig tem um problemão, porque assim, gente, já estão eliminados. Já estão eliminados, não vão fazer 8x0 aqui no PSG. O problema é que se eles vierem pra cima, vão ficar expostos atrás e eles podem tomar uma goleada. E aí imagina o agregado que pode ficar, velho. Pode ser muito ruim pro Leipzig. Então vamos ver qual vai ser aí a estratégia dos caras. Ó, já passa errado. Toquei errado, mano. Toquei errado. Já vem agora. O Mbappé soltou a bola pra gente. A gente consegue escapar numa arrancada linda. Deu uma levantada na bola. Adiantou demais. Voltou ali a bola. Que isso? Tinha desistido, cara. Eu levantei a bola ali pra correr e no fim me atrapalhei. Que droga. Fui muito afoito, pô. Seco pra fazer mais gol, pô. Quero fazer mais gol, mas tem que ficar calmo. Tem que ter calma. Wind abriu aqui na esquerda. Raidara. Ai, cuidado. Cuidado. Cuidado, Windy. Leimer. Boa. Doan botou na frente com uma certa liberdade. Cruzou. Donnarumma. O Leipzig tá jogando bem, tá? Tá jogando melhor que no jogo na casa deles. Impressionante. Vamos ver agora, hein? 34 minutos, 35. Tá na hora de sair um golzinho. Ó o Leão. Acerrado. Operou a bola o time. A gente deu uma girada bonita. Já solta no Mbappé. Mbappé tentou a finta. Falta. O quê? Nossa, foi muita falta. Boa bola. Deu um tapa pro Mbappé, mas não deu tempo de mais nada. Continuamos no agregado 7 a 0, né? Primeiro tempo meio morno aqui do PSG. E o Leipzig até que se defendeu bem. Boa, 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 boa escapada. Boa escapada se manda ele. Tem o Mbappé na frente. Tem o passo, voltou pra mim. O Mbappé recuperou, bateu, pegou o Gulax. Leão. Tá protegendo. Tentou o Mbappé, girou, vai bater. Agora entrou. Gol! O Tartaruga Ninja marca. Vou falar bem a real pra vocês. A gente tava errando tudo. A gente que eu digo eu. O time tava bem preguiçoso. Mas o Tartaruga Ninja até que foi bem, ó. Tira ali pro lado, chuta bem. E agora ele é o artilheiro isolado aí da UEFA Europa League com 9 gols. Vem a marcação, tinha dois. Em cima a gente deu um jeito de escapar bem dos dois. Bota na frente. Vamos lá, vamos lá. Se manda. Opa! Veio no corpo ali, mas foi nada não. Foi nada não. Pô, bola, Leão. Mata bonita a bola. Cara, eles marcaram a gente bem demais esse jogo. Vou falar bem... Isso, 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 isso. Opa! Deixou perdido, se manda. Faz, Leão. Faz, Leão. Faz, Leão. Gol! Rafael, Leão. Marca e dá uma cabeçada ali na bandeirinha. Caraca! Gente, a gente deu um drible ali no zagueirão lateral, não sei. O cara ficou perdido, tá? Ali, nossa senhora, a gente quebrou com o mundo, cara. E aí depois faz, Leão. Me abraça. Leão agora vira artilheiro junto com o Mbappé. Nove gols. Faltou só o meu, mas esse jogo a gente não foi bem, cara. O cara que marcou a It, essa partida, marcou muito bem. Eu não tava ganhando a velocidade dele. E quando eu ganhei na velocidade, eu desperdicei as chances. Mas para, isso aqui foi lindo, ó. Olha isso, mano. Ele finge que vai pra lá. Olha o zagueirão aqui, cara. Nossa, quem foi? Foi o Stones. O Stones simplesmente quebrou sua coluna nesse lance. E vai ver até mais pertinho aqui. A gente tava carregando. Ele bota a bola pro lado. Já bota o corpo de uma maneira meio diferente ali. Que já deixa o Stones malucão, ó. Aí o Stones, eu vou. Vai mesmo, Stones. Então toma. Que isso. Quebrou o Stones, gente. Olha o Stones ali, mano. Que isso, Stones. O agregado chega nove a zero. Faltou só o nosso golzinho, né, gente? Dá até pra ter feito, mas a gente não fez uma boa partida. Apesar da assistência aí. Mas, cara, se eu conseguisse marcar um gol agora, no final eu seria lindo. Trio mais uma vez brilhando. Seria coisa maravilhosa, mas não vai dar tempo. Olha lá, o juiz vai acabar agora. Tudo bem. Classificação garantida e temos que falar o que eu já falei mais cedo. O Leipzig fez uma partida boa. A Arsenal também passou de fase. O Clube Bruges passou de fase. O Tottenham passou de fase. Então temos uma semifinal aí com dois times ingleses. O PSG e o Clube Bruges. Vai ser interessante. Olha, nem dá tempo de descansar, porque dois dias depois, jogo contra o Lyon. E é esse jogo que eu falei que é importante, jogo chave do episódio, gente. O Lyon tem 68. A gente tem 65. Se a gente vencer, a gente encosta com o Lyon e a gente tem um saldo de gol maior que eles. Então, assim, pode dar bom. Vai dar bom? Não sei. E também eu quero ver se já saiu o nosso adversário da UEFA. Saiu o Clube Bruges. Caramba, que sorte, mano. Nada contra o Clube Bruges, mas é melhor pegar o Clube Bruges do que Spurs e Arsenal. Eu acho que vocês concordam comigo. Então, Clube Bruges e PSG, Spurs e Arsenal. Essa é a grande semifinal da UEFA Europa League. Depois a gente vai dar mais piadinha. Na Champions, antes, a artilharia do campeonato francês. O Carlson se mandou lá pra frente com 28 gols. Incrível a quantidade de gols que esse cara tá marcando. Quase um gol por partida. Uma média bem alta. O Martial tá em segundo. E o Lyon ali parou de marcar gol no campeonato francês. Uma pena. Ele era artilheiro quando a gente chegou, se eu não me engano. Então, aqui ó, o Carlson, que é o grande artilheiro, tá lá. Ponto esquerdo. Traoré também ali, sem travante. Tem o Hamsey, tem o Camada. Tem o Maguire. A gente vai enfrentar Maguire, senhoras e senhores. E vamos com tudo pra cima. Começou. Começou. É o grande clássico do francês. Um jogo aí que pode praticamente definir o campeão. Porque faltam poucas rodadas, tá? Se o Lyon vencer, eles vão ficar com a mão na taça. Se a gente vencer, a gente vai incomodar um pouquinho mais. E vamos ficar na cola dos caras ali. E eu acho que a gente pode passar até na primeira... Pra primeira colocação por causa do saldo de gol, como eu falei. E ele já vem num passe ali envolvente. Fechou a marcação. Tio Amelie. Toca no Rafael Leão. Já deu o tapa. Será que a gente consegue? A bola vai atrapalhar a gente. Mas a gente consegue botar na frente. Traz pra esquerda. Bomba! Já pra assustar o goleirão. Vamos lá, hein. Escanteiozinho. Eu já tô aqui. Vamos fazer uma jogadinha diferente. A gente sai. Vamos tentar o chute com o curva. Subiu demais. Subiu demais. Rafael Leão tá bem hoje, pô. Tá recebendo e olhando bem pra gente. Não consegui levar. O cara fechou bem. A gente dá um jeito pra sair, não. Não deixou, não. Mas eu tô aqui na cola do cara. Ele saiu bem. Pronto direto no pelotão de elite do campeonato. Que bolão pro Traorê. Lá vai Traorê do Naruma. Que milagre voltou pra eles. Aquele silêncio ensurdecedor, tá ligado? É isso. Por quê? Porque eu perdi a bola no meio campo. E olha o azar. Às vezes acontece dessa, né? Eu perco a bola e parece que a gente vai tomar gol de certeza. E foi o que aconteceu, mano. O Donnarumma até salvou no primeiro momento, mas de rebote ele sai na frente. Vamos que tem muito jogo. E a gente tem que se redimir. Esse cara aqui tá na cola. Olha, tá marcando muito, mano. Agora ele tá em cima. Vamos pra cima. Vamos que ele subiu e não voltou. Não consigo voltar. Mbappé, se posiciona. Vai, Mbappé. Mbappé não deu. O cruzamento não foi bom. Lá vem o homem, hein? O artilheiro do francesão tá aí, ó. Camisa 10 do Leão. Cruzamento lindo. Nossa, que milagre. Leão jogando muito. Vou brigar aqui. Consegui tirar. Isso, Rovela. Joga atrás. Camada no meio. Tô marcando o camisa 10 dos caras, que é o destaque do francêsão. Saiu bem. A gente escapa do primeiro. Tô louco. Marcação tá demais. A gente consegue roubar agora. Tem o Rafael Leão. Tocou no Mbappé. Mbappé. Mbappé pegou o goleiro. Que defesa, mano. Escanteio. Tô na bola. Cruzamento no primeiro pau. Tira o carecão ali. Tô aqui. Vai, Mbappé. Tenta fazer uma coisa. Deixa eu amelir. Mbappé bateu. Pegou o goleiro. Jogado com o Mbappé. Devolve pra gente. Bola aqui na entrada da área. Tamo até com uma liberdade. Um chute de três dedos. Não possível. Aí, aí. Vai, vai, vai. Briga. É, primeiro tempo se foi. O Lyon na frente e o Lyon jogando melhor, mano. O goleiro deles fez milagre, verdade. Mas o Lyon tá muito bem. Ó, segundo tempo já tá rolando. A gente tem que ficar ligado no jogo. Boa, Tio Ameni. É isso, cara. Boa bola, boa bola. Já fui pra cima agora. Ele não conseguiu me segurar, não. Tabelinha. Vem o time procurando espaço. Maguire. Fala do homem. Tava bem demais ali, hein. Posicionado bem. Impressionado com o jogo do Lyon, mano. Os caras tão jogando. Nossa, fui driblado agora. Ó, que jogada. Tá impedido. Lá vem os caras pela ponta ganhando a velocidade. Tocou atrás. Que perigo é o artilheiro. Consegue driblar o Marquinhos. Vai, Marquinhos. Não existe, não. Lyon vindo. Cruzamento. Dona do Mabem. Tem gol na partida do Olimpique de Marseille. O Hakimi tá de ponta agora, tá? E jogou bem. Jogou bem com ele. É o Mbappé. Toca pro Lucas. Com curva. Posso ir perto. A gente precisa da vitória, gente. A gente precisa da vitória. É isso. Falta pouquíssimo. Boa, Tio Ameni. Bolão. Hakimi. Devolveu. O chute catou de novo, mano. Impressionante. O maluco tá virado. Ah, não. Acabamos de quase fazer o gol. Aí o cara vai lá e tira a gente. Beleza. Beleza, treinador. Cara, vamos simular o resto da partida pra ver o que vai acontecer. Um a um. Mbappé empatou ainda. Olha, vai ficar difícil pra gente, hein, esse francês. Vai ficar difícil pra gente. O Lyon jogou muita bola. Não é à toa que os caras estão em primeiro, né? E continuam com três pontos. Agora a diferença era o jogo chave, velho. Era o jogo chave. Faltam pouquíssimos jogos. Faltam quatro jogos. A gente tem que torcer. Na verdade, faltam seis jogos. Seis jogos. A gente tem que torcer pro Lyon tropeçar. Mas eles não tropeçam. Tipo, já tá muito tempo aí que eles não tropeçam, né? Vamos ver o que vai rolar. A gente já tem outro jogo agora do Campeonato Francês. É um atrás do outro. Semaninha cheia. E os jogadores vão ficando cansados. A gente tá até mais de boa ali, ó. Porque a gente saiu, né? No final do jogo lá. Mas, cara, a gente tá se enrolando nesse Campeonato Francês. O PSG não faz um bom francês. A maioria dos jogos é 1x0. E o jogo chave que tem que ganhar não consegue. Vamos lá. Vamos pegar aqui esse time aqui. É o Toulouse. E, cara, a gente não conseguiu marcar gol nesse vídeo ainda, né? Agora que eu tô lembrando. Primeiro 2x0, gol do Rafael e do Mbappé. E outro jogo, empate, gol do Mbappé. Vamos ver se a gente volta a marcar agora. Boa bola. Tchou a Menni. Tentou o cruzamento. Acabou perdendo. Bola deles. Boa recuperação. Mbappé vai carregando aí no meio. Ele toca pra gente correr. Ajeita. Tem chegando lá do outro lado o cruzamento pra fazer. Tá impedido. Tá impedido. Bora, 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 bora. Tentou parar a gente no carrinho e não deu. Mbappé. Rafael Leão vai tentando escapar ali. Não. Foi pro lado errado. Boa recuperação. Leão toca atrás. Marquinhos. Procurou o Lucas aqui. A gente protege a bola. O cara não vem dar o bote. Aí toma. Tocou atrás. Akemi. Nossa. Gol. Assistência que vale o gol. Que isso. Vale mais com o gol, né? O gol foi. Vale mais com o gol. E o zagueirão não veio pra cima dar o bote. Aí eu fui pra cima dele e tomou. Olha lá. Esperei. É quando ele foi a toma. Mais uma coluna quebrada. Eles vão tentando. Ih. Que isso. Donnarumma. Mano. Nossa. Que perigo. Já fecha dois aqui. A gente consegue escapar. Tapinha pro Mbappé. Foi forte um pouquinho. Boa bola. Não tá impedido. Donnarumma de novo. Pressão deles. Vai chegando bem. Toca. Ai. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Chega pra rachar, pô. Vai, pô. Vai, time. Vai, Rudger. Donnarumma. Mano. Eles tão chegando perto, hein? Eles tão jogando melhor que a gente. Essa é a verdade. Quase de novo. Impressionante. Como o PSG passa o foco no campeonato francês. Ó o Leão puxando. Ó lá, Leão. Ó lá, Leão. Isso. 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 Que bolão. Vai. Só fazer. Gol. Pra consagrar mais um, né? Hoje o dia é só de garçom, gente. É só de garçom. Não tem jeito. Mbappé. Deita. Belo e formoso, hein, Mbappé? Primeiro que o Rafael Leão mandou bem demais. Aí depois, ó. Vai, Mbappé. Faz o teu. Ó o Lucas. Já deu uma entortadinha. Vou aproveitar então pra confirmar a informação. Bola pra um outro. Nossa senhora. Vai, Mbappé. Me abraça. Vem, 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 vem. Vem. Quero meu abraço. Não, 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 não. Não pode me dar abraço. É isso. Pode me abraçar, tartaruga. Olha o passe, mano. Que bolão. Não, o Mbappé também não perdoou. Um jogo que tava até que meio difícil no primeiro tempo. Segundo tempo, o PSG voa. Será que vem mais? Será que vem mais? A gente escapa. Tapa pro Mbappé. Devolveu. Deixei. Que isso? Não entendendo nada. Toma. Tartaruga 19 fazendo gol. Que isso? 4 a 0. Temos um hat-trick do homem. Resolveu bagunçar. E dá-lhe dancinha. Cara, o meu jogador saiu da frente da bola ali do nada. Não fiz nenhum comando. Ele simplesmente quis pular. Eu pensei que eu ia pegar a bola pra jogar a pulada e chutar. Ele deu um pulão, mano. Mas a jogada foi bem trabalhada. Só quero fazer um gol nesse episódio. Eu não posso ir embora sem nenhum golzinho. Aí dói minha alma aqui, pô. Não, tem que fazer um golzinho. Mais elástica. Já vai pra cima o homem. Passou no meio de dois. Vai procurando um espacinho. Solta o pé. Pegou. Eu quero fazer meu gol ainda. Eu quero fazer meu gol ainda. Que isso, cara. Gente, não tem jeito. Apelando no power shot. Chutando de cara, de lado, de frente. Os goleiros estão pegando todos os meus chutes hoje. É impressionante. De novo, hein? A gente vai escapar. O cara tentou fazer a falta. Não conseguiu bater o forte esquerda. Ai, ai. 4 a 0. Nunca seja ruim, né? Mas queria marcar gol. Olha isso, gente. O que apareceu aqui? Messi vai se aposentar no fim da temporada. Compre um presente marcante. Caraca, que da hora isso, velho. Quando chegar aqui no dia, vai estar disponível em três dias. A gente vai ver o que vai aparecer pra gente dar de presente pro Messi. Bem curioso isso aqui. Bom, acho que é a nossa maratona de jogos. Parece que alguém vacilou. O Lyon vacilou. Não sei como. Não sei como os caras vacilaram. Deixa eu ver isso aqui, Lyon. Caraca, não é possível, mano. Que os caras vacilaram. Não. O Lyon perdeu pro Olympus de Marseille. Caraca, mas o calendário tá bem ruim pra eles. Pegaram o PSG, que é um time difícil. E o Olympus de Marseille, que também é um time difícil. Entregaram quando não podia. A gente tem um jogo mais um, né? Porque, ó, foram três jogos seguidos no Campeonato Francês. A gente vai começar no banco, tá? A gente nunca tem feito gols, mas espero que isso acabe agora. Vamos lá. Já tá 2x0, hein? Gente, é pra entrar na ponta esquerda. Entramos no lugar do Rafael Leão. A gente nem jogou de ponta esquerda aí no PSG. Pra entrar e lavar a alma. Fazer um golzinho, pelo menos. Ó o Van Dijk já passou. Boa, Van Dijk. Valeu ali pela briga. Intercepta e mata o ataque. Mbappé já solta pra gente. A gente faz a finta. Vai levando. Agora não consegui, né? Tinha mais um ali, tava complicado. Olha que bolão. Pra fazer. Pra fazer. Pra fazer. Pra fazer. Pra fazer. Pra fazer. Gol! Num passe. Lindo do Tio Amelinho. O maluco. Olha aí, ó. Mbappé, é assim que se faz. É assim que se deita bonitinho, tá? O maluco. Olha isso, cara. Que passe lindo. E pra gente marcar um golzinho, voltar a marcar depois de dois jogos. Ou três. Três jogos, gente. Três jogos sem marcar. Olha. Meio raro, né? Meio raro isso acontecer. Ainda mais depois desse patamar que a gente atingiu de jogador realmente muito acima da média. Caraca, o Rudiro mandou bem, hein? A gente já domina. Ganhamos na velo. Cortou. Lá vai ele. Aí toma. Nada como jogar nossa posição originária pra voltar a marcar gols. Tá lá dentro. Golaço. 4 a 0 pro PSG no lançamento do Rudi. A gente vai levando, ó. Uma limpada linda ali do zagueirão. E aí finaliza sem chances. 4. 4 a 0. Se deixar, a gente vem, hein? Que eu tô com fome de gol, velho. Na moral. Ó, ó. Ó, ó. Ai, que pecado, mano. O cara tirou. Como? Final de partida, 4 a 0. Mais um, 4 a 0. Não é impressionante. De um time que só ganhava de 1 a 0. Do nada, duas rodadas seguidas, 4 a 0. E agora, será que... Será que o nosso grande Lyon tropeçou de novo? Vamos ver aqui. Caraca. Ah, eles estão com jogo a menos. Eu ia falar. Não é que os caras tropeçaram. Mas não. Eles estão com jogo a menos. Também vamos espiar a Champions, né, cara? Será que o Real Madrid tá vivo? O Real Madrid tá... Caramba. O Real Madrid eliminou, então, o Bayern de Munique. Nas quartas. E agora pega o Chelsea. Juventus e City. Também estão ali na semifinal. Caramba, semifinal gigante. Real Madrid, Chelsea, Juventus e City. Muito da hora. Será que o nosso Real Madrid vai levar a Champions de novo? Bem legal, velho. Falando nisso, eu quero dar uma olhadinha aqui no... Nos nossos números. Vamos ver aqui, ó. Central do elenco. O artilheiro Mbappé com 33 gols, tá? Depois vem Rafael Leão com 31. E olha só, mano, como a gente tá chegando. Eu falei que ia ser difícil passar. Os caras ainda acham que vai ser difícil. Mas a gente tá chegando. Inclusive, em assistências, a gente já alcançou o Leão. E estamos quase alcançando o Mbappé. Próxima temporada, a gente vai começar a temporada certinho desde o início com o PSG. Então, tem tudo pra ser uma temporada melhor do Lucas, tá? Mas, já temos números bem legais aqui pra primeiros seis meses de PSG, vai. Então, rapaziada, próximo vídeo, continuamos nossa aventura na UEFA Europa League contra o Clube Bruges. Tamo junto e até mais.